Da série O Que o Brasil Canta, eu não poderia deixar de cantar essa música maravilhosa do meu grande amigo, amado Batista, meu doce amor. Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir E em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me acho em solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me acho em solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Compartilhe a nossa programação aqui no meu canal Alô, Brasil! E essa é a série O Que o Brasil Canta